Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou no Shopping Catuaí, no domingo à tarde, fazendo matéria a respeito da Feira Especial do Artesão para o Dia das Mães. Então aqui nós temos pessoal de Foz do Iguaçu, nós temos de Missal, nós temos do Rio Grande do Sul e temos outros também municípios. Nós temos pessoal de Londrina. Olha, é uma imensidade de pessoas expondo na feira. Se eu não me engano, são 46 expositores. Mas eu já vou conversar com a coordenadora e fundadora da feira Armazém do Artesão. E a Leliane Oliveira está aqui já do meu lado, vou conversar um pouquinho com ela. Como que chamam você de Lely? Lely. É um jeitinho mais carinhoso, né? E eu já me sinto assim, amiga de todos, quando me chamam de Lely. Lely Oliveira? Lely Oliveira é a minha marca. Além de organizar a feira... Já tem sua marca? Já, Lely Oliveira. Faço velas e sabonetes artesanais. A feira surgiu justamente por eu ser artesã e senti a necessidade de trazer para Foz do Iguaçu, apresentar o artesanato à população. O meu trabalho, enfim, eu gostaria de trazer mais artesãos comigo, vamos dizer assim. Foi quando eu conheci a outra organizadora, a Clélia. E aí veio o nome Feira Armazém do Artesão. Por quê? Porque a gente reúne vários, vários segmentos maravilhosos, todos os trabalhos feitos à mão, com carinho. Quais são os dias e horários que o Shopping Catuaí estará com essa exposição? Então, no próximo final de semana, dia 11 e 12, que será o final de semana do Dia das Mães, nós estaremos aqui no Shopping Catuaí das 10 da manhã às 22 horas, nesse mesmo local. A loja bem em frente à van, é super fácil de você achar. Venham todos, vocês vão ficar maravilhados com os trabalhos que vão ser apresentados aqui. E as mães vão agradecer com o produto que vocês encontrarão aqui. E um detalhe muito interessante, no dia 12, no Dia das Mães, no domingo, nós teremos uma surpresa para as mamães que estiverem aqui. Nós vamos distribuir rosas, né? Então, quanto antes você chegar, você já garante o seu presentinho. Fica o convite aqui, venham, vocês vão ser, são muito bem-vindos, muito bem-vindos. E obrigada, Tamires, pela oportunidade que você está nos dando, tá? Porque a gente fica muito feliz de poder trazer para vocês o nosso trabalho. Eu que agradeço, Lely, que Jesus abençoe grandemente. E sucesso, boas vendas. Obrigada, querida, obrigada. Eu já estou, então, agora com a Clélia Laveso, que também é fundadora, né, da Armazém do Artesão. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires, tudo bem, pessoal? Sim, nós estamos na quinta edição da Feira Armazém do Artesão, na Feira de Artesonato Armazém do Artesão. E é uma feira especial para o Dia das Mães. Sim, essa edição nós fizemos especialmente para o Dia das Mães. Então, se você ainda não comprou aquele presente lindo e maravilhoso para a sua mãe, nós estamos aqui com muito carinho para recebê-los e apresentar os nossos produtos aos filhos, às mães. O que é o teu trabalho? Você também tem a sua marca. Sim, eu trabalho com Aromas by Clery. Eu sou perfumista, né, e eu faço aromatizadores e perfumes para casa. Mas está sempre cheirosa. Ai, obrigada. A minha especialidade são sachês, difusores de ambientes. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos aguardando vocês aqui para recebê-los com muito amor e carinho. Bom, eu já estou aqui em outra banca de artesanato, vamos falar assim, que é a Márcia Regina Montegutti, que é artesã. E ela faz uns trabalhos lindos para pôr em cima da mesa. Tudo bem contigo, Márcia? Tudo bem. Como que você consegue fazer tudo isso com a mão só? É o que eu digo para as pessoas... É o milagre de Deus? É. Eu falo que Deus capacita os não capacitados. Ele me descapacitou de um lado, mas Ele me capacitou do outro lado. Então, quando eu sinto para trabalhar, a única coisa que eu falo para o pai, trabalha em mim. A Regina trabalhou nessa guirlanda rolhas. Diz que uma mulher juntou rolha para ela há um ano para ela fazer trabalhos artesanais. Ela trabalhou com rolha. Ela trabalhou aqui com canela em pau, que a gente fala, né? E flores, laranja desidratada. Gente, a guirlanda dela é cheirosa, gostosa, é atrativa. É show de bola. Aqui nós temos outra que ela utilizou a roda de uma bicicleta infantil. O que aconteceu com você? Você tem uma deficiência? Em 2015, eu tive um AVC, que ele me deixou sequela. Tão jovem. Na época eu estava com 43 anos, que ele me deixou sequela do lado esquerdo inteiro. Ah. Né? Aí eu tive que aprender a trabalhar com uma mão. Esse trabalho aqui, decoração têxtil, ele é colocado ou num corredor ou então numa parede de sala. Aqui ele só está o têxtil. Você manda enquadrá-lo, combinando com a cor da tua casa. Você escolhe. Com uma tela. É. Manda enquadrar e com vidro. Nossa, gente, olha o trabalho disso aí. É uma semana enrolando cada cordão desse. Enrolar, enrolar, enrolar e aí vai, né? Depois tem mais uns três dias para montar. Você mora em Foz? Eu moro. Então vamos deixar o endereço para que as pessoas façam uma visita para você. E conheça o seu artesanato, que é lindo, e a dedicação dessa mulher também. Vamos deixar o endereço. Eu moro na Avenida Paraná, 6705, no Jardim Laranjeiras. E também tem meu Instagram, né? Só procurar Marcia Montegutti, que está lá no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida. Parabéns pelo trabalho. Te admiro de montão, gente. Olha só. Eu não tenho palavras. Sério mesmo. Parabéns. Obrigada. Eu já estou num outro estande, gente. Eu estou com a Elisângela Cristina Arano. Ela que trabalha com flores grandes. E ela faz muitos outros artesanatos aqui, miúdos, vamos falar assim, que são show de bola. Olha que bonito. Decoração para você colocar no seu criado mudo, para a mamãe colocar lá no criado mudo, para pôr na mesa, né? Tem flores aqui de todo tamanho, gente. Fala um pouquinho de você. Há quanto tempo você já trabalha com artesanato, Elisângela? Com artesanato já faz muito tempo que eu trabalho. Já vai fazer uns 10 anos já que eu trabalho com artesanato. Só que as flores gigantes, eu vim a fazer elas, fazer um curso na pandemia. Deu a pandemia, eu comecei a querer criar uma coisa diferente. E eu falei, ah, fazer artesanato de outros tipos, né? E eu falei, mas eu quero fazer algo que chame a atenção. Aí eu falei assim, eu vou... Eu fazia a florzinha pequenininha para a lembrancinha de igreja. E daí as meninas falaram, por que você não faz uma maiorzinha? Falei, e se eu fizer uma gigante para uma decoração grande? Aí eu comecei a procurar na internet e achei uma professora que faz aqui. Eu falei, eu vou fazer esse curso e vou aprender a fazer a gigante, para fazer uma decoração bem grande. E faz três anos que eu estou fazendo a decoração das flores gigantes agora. Vamos deixar seu contato aí para o pessoal? Vamos. O meu WhatsApp é 999-367909. E o meu Instagram é elisfloresgigantes. Elis, que Jesus abençoe grandemente e sucesso com o seu trabalho, que é lindíssimo. Amém, obrigada. Eu espero que todos venham aí ver, conhecer o mundo das flores gigantes. Boa essa, boa. Obrigada. Obrigada. Eu já estou com a Edna Moreira. Ela faz um trabalho manual lindíssimo também, né, artesã. Edna, fala um pouquinho do seu trabalho. Então, é cerâmica artesanal, ela passa por um processo, é um processo bem lento, onde a gente com argila molda a peça, ela vai, nós aguardamos a secagem, aí depois ela passa, vai para o forno, mais ou menos de mil graus, a primeira queima, que demora em torno de 24 horas, até a gente poder abrir o forno novamente. Aí ela é esmaltada e vai novamente para o forno. E mais, mais ou menos 36 horas. Tem que ser bem queimada a peça. Sim, é um processo lento, né? É uma obra de arte, digamos assim, que vai aos poucos sendo lapidada. Só para vocês terem uma ideia, como é linda a peça e o brilho que ela tem. Porque depois que pinta, tudo vai para o forno e depois tem que envernizar também. É bem trabalhoso. Já passa o verniz, né? É um esmalte que é chamado, é esmalte, mas o nome dele é vidrado, porque ele é uma camada vítrea. Fica tipo, é um vidro, né, passado por cima da cerâmica. Sim. Gente, é uma peça muito bonita também. É feita mais ou menos no mesmo material que você faz. É, da argila. Vocês trabalham com argila. Argila. Do barro à arte, né? Vamos deixar seu contato para o pessoal? Então, no Instagram, Edna Moreira, é ponto arte manual. Esse é o meu endereço do Insta, né? Mas muito obrigada, Edna. Que Deus abençoe vocês. Obrigada a vocês. Sucesso. Boas vendas. Obrigada, obrigada. Eu já estou com o senhor João Batista e ele é Amigos do Petwork. Amigos do Petwork é algo diferenciado. Eu já entrevistei mulheres, já conheci mulheres que fazem Petwork. Agora, homem não é muito comum a gente encontrar, ao menos na que eu tenho entrevistado. É a primeira vez. Seu João, o que quer dizer Petwork? Petwork, olha, no meu entendimento é unir pedaços, juntar pedaços. Juntar pedaços. Essa é a origem do Petwork. O que você tem aqui para oferecer para as pessoas? Tenho colchas, quadros, tenho jogos americanos, bolsas, muita bolsa, porta-talheres, trilhos de mesa, chapéus. Olha só um porta-talheres de Petwork. Olha que lindo, que criativo. Você faz bolsas, porta-talheres, mochilas, jogos americanos, tudo em Petwork. Gente, é lindíssimo. Essa peça, por exemplo, aqui, ela é toda feita à mão. Olha que graça, gente. É uma obra de arte. E aqui atrás nós temos a Santa Ceia, em Petwork. Olha só que graça. A Santa Ceia, ela vem a imagem praticamente pronta e eu trabalho os personagens. Daí a gente faz a costura em relevo em todos os personagens para dar o destaque. Vamos deixar o seu endereço para as pessoas te procurar. Então tá, é na Rodovia das Cataratas, 5747, ao lado do Chocolate Caseiro. É? E você está no Instagram, Facebook? Sim, sim, também. Tudo Amigos do Petwork. Amigos do Petwork. Isso. Então lá vão encontrar o João Batista. João Batista e o Magnus, né? Que somos em dois que fizemos. Amigos Petwork. Show de bola. Muito obrigada, que Deus abençoe e boas vendas. E eu que agradeço a vocês, tá? Eu já estou com a Miriam Fernandes. Ela é artesã do Paraguai, né? Nosso país vizinho, aqui de Foz do Iguaçu. E ela faz um artesanato bem interessante também, diferenciado, né? Tudo bem contigo, Miriam? Tudo bem, tudo bem, muito bem. Como que você trabalha? Você trabalha com fitas ou linha? Linha. É linha. Linha de algodão. E você faz o que? Colares? Colares, brinco, nós lhe dizemos abanico, vocês lhe dizem... Leque. Leque. E um pouco de tudo. Na próxima semana eu vou ter algumas pulseirinhas que estou preparando. Ah, terá mais? Sim. O telefone 0973-6551-22. Vem a ser a inovação do Nanduti, porque estamos acostumados àqueles centros de mesa e isso. E eu agarrei um pouquinho disso, então, para fazer os colares e os brinco. Verdade. Mas prazer em conhecê-los e sucesso. Graças. Muitas graças. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Em nome de Cooperativa Cicrede, quem coopera cresce. A nossa cooperativa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. A qualquer momento nós voltaremos com o artesão. Eu vou tentar procurá-los, fazer matéria na sua loja ou em casa. E mostrando o trabalho de cada um. É um trabalho lindo, maravilhoso. Pena que muitas pessoas não valorizam esse trabalho que é feito. Um trabalho feito com tanto trabalho e dedicação. Tá bom? Beijos e abraços. E não esqueçam. Armazém do Artesão está acontecendo aqui no Shopping Catuaí. Não esqueçam. Ok? Então, 11 e 12, continua a feira por aqui. Se você não conseguiu vir no dia 5 e dia 6, então venham no dia 11 e dia 12. Porque tem surpresas pra vocês no dia 12. Ok? Beijos, abraços e até lá.